Beleza, amiguinhos, Cafeína chegando e hoje é um Cafeína International Dormir. É que este é um tema um pouco explorado por aqui e que tá na hora de falar dele. Dos fundos internacionais. Vocês que nos assistem, nos ouvem num podcast, já tem um fundo gringo pra chamar de seu? E o tema de hoje é muito pertinente. Ter ativos apenas focados no nosso mercado doméstico é uma estratégia, digamos, subótima. E olha, pra começar, existem dois diferentes entendimentos pra classificação de fundos internacionais. Tem quem classifique esses produtos como aqueles que estão expostos majoritariamente a ativos internacionais, e nesse caso o que importa é a carteira do fundo e não quem o gere. E tem também quem entenda como os fundos que são geridos por empresas globais, onde seus escritórios estão muitas vezes em Londres ou em Nova Iorque, por exemplo. E tem também produtos internacionais geridos por brasileiros, gestoras brasileiras, sei lá, Faria Lima, Leblon. Então, acho que já deu pra perceber como pode ter divergências no conceito do que é, de fato, um fundo internacional. Só que mais importante que isso é entender como os fundos vão às compras. Geralmente, os gestores implementam suas estratégias, sendo duas as mais comuns. Mas eu vou deixar para o Doni, com a sua aveludada voz, explicar. O cliente aplica no fundo e o fundo compra diretamente os ativos negociados no exterior. E isso geralmente acontece quando a gestora desse fundo tem sede no Brasil. Já uma outra estratégia é, após o cliente aplicar no fundo, o fundo comprar cotas de outro fundo domiciliado no exterior, que, por sua vez, compra ativos negociados também no exterior. E isso geralmente acontece quando a gestora tem sede fora do Brasil. Agora, claro que tudo tem um custo. E esse custo se traduz em taxas a serem pagas por quem investe. Elas vão para pagar o gestor, o administrador, o auditor, o controlador, o custodiante, entre outras partes. No Brasil, tem a taxa de administração e a taxa de performance. Lá fora, as taxas mais relevantes são ongoing charges, ou custos recorrentes, e performance fee, que é a taxa de performance. E para determinar qual será o custo total de um fundo internacional, precisa ver se o fundo compra cotas de outro ativo no exterior. Se for isso, tem que somar as taxas do produto domiciliado no Brasil com as taxas do produto domiciliado no exterior. Já que, se não for este o caso, os custos totais serão determinados pelas taxas e estruturas do local. Na maioria das vezes, fundos internacionais compram ativos cotados em dólar. E para que o gestor monte a carteira, ele antes compra o dólar, para então comprar os ativos. Isso significa que antes de ter os ativos, o fundo ganha exposição em moeda americana, ou em outra moeda que venha a ser usada. E é exatamente por causa disso que surgem os conceitos de fundos de rede, que em português significa proteção. Então, quando você ouve que tal fundo é redeado, significa que ele tem proteção. Mas, e tem sempre um mas, isso não vale para todos os casos. É que o gestor do fundo, ao comprar dólar para compor sua carteira no exterior, também realiza uma operação de venda do dólar por meio de contratos futuros na mesma proteção, fazendo o que chamamos de rede. Agora, caso o gestor não faça essa operação de proteção casada, de venda do dólar para compor a carteira, diz, ou o mercado classifica que o fundo é não redeado. Mas, segundo o analista de fundos, o Davi Fontenelle, não necessariamente um fundo redeado estará 100% protegido da variação do dólar. Assim como um fundo não redeado, não necessariamente vai seguir 100% também a oscilação da moeda. É que o conceito de proteção cambial é válido quando se analisa exclusivamente a operação de compra de ativos do fundo, e não quais são esses ativos. E tudo depende também de como esse gestor monta sua carteira. Ele pode, por exemplo, estar otimista com a valorização do dólar, e sendo assim, pode montar posições compradas em dólar, e consequentemente apostando na desvalorização do real. Para dar um exemplo prático, suponha que uma empresa exportadora recebe um pedido para fabricar seu produto, e isso é avaliado em 10 milhões de dólares. Mas o pagamento só acontecerá daqui a seis meses. Para saber o lucro real desta venda em reais, é preciso considerar a variação cambial no período. Então, se o dólar custar, por exemplo, 5 reais, a empresa pode faturar 50 milhões de reais. Se ele tiver 4,70 reais, ela terá perdido 3 milhões de reais, e a receita total passará para 47 milhões, aproximadamente. E o que a empresa faz para evitar isso, né? O que falamos antes. Um hedge. Então, ela busca no mercado financeiro interessados em pagar até 4,95 ou 4,90 por dólar nos próximos seis meses. E isso garante o preço de venda do seu produto, evitando, assim, uma perda de dinheiro. Depois de explicado como o hedge cambial protege o fundo, será que é válido ter uma parcela do nosso patrimônio em um fundo internacional? Bom, esse tipo de investimento, obviamente, traz maior diversificação. E diversificação geográfica é interessante no longo prazo. A gente pode ficar exposto ao mercado americano, asiático, europeu, latino, o de países emergentes e por aí vai. Já uma outra diversificação é a de estratégias, porque tem estratégias exclusivas de mercados internacionais e com pouca representatividade aqui no Brasil. Não dá pra negar que há mercados muito mais envolvidos que o brasileiro. E se expor a eles, dá o plus na nossa carteira. Já outro ponto é a diversificação entre as maiores gestoras do mundo. Um exemplo é a BlackRock, em que todo o capital sob sua gestão é maior que toda a indústria brasileira de fundos. Isso já diz muito. Pensa nas equipes de investimento para escolher os ativos, como não são desenvolvidos, consolidadas, sêniors. E contar com as companhias mais consolidadas da indústria de gestão pode fazer diferença no nosso portfólio. Outro exemplo é que uma das mais aclamadas gestoras foi fundada e é gerida por Howard Marks. Ele é um dos maiores investidores do mundo e comanda a Oak Tree. Ela tem cerca de 150 bilhões de dólares sob gestão, mais de mil investidores institucionais e opera em 14 países. E vários fundos geridos pela Oak Tree apresentaram até agora retornos consistentes no longo prazo. Agora, um ponto que precisa ser ponderado é que, por uma exigência da CVM, que é quem regula a indústria de fundos, os fundos que investem mais de 67% do patrimônio líquido em ativos no exterior devem ser oferecidos apenas para os investidores qualificados. Então, para aqueles que têm menos de 1 milhão investidos, não em um fundo específico, mas no geral, não dá para ter esse tipo de ativo. Só que os melhores fundos com gestão ativa se enquadram nesse caso. Eles geralmente são os mais rentáveis e também os mais agressivos. E, portanto, claro, os mais arriscados. Mas, além disso, para quem não é investidor qualificado, uma forma é investir em fundos internacionais que compram ativos gringos, mas desde que sejam negociados na B3. Isso acaba restringindo um pouco as possibilidades, mas é uma alternativa. Existe, por exemplo, um fundo de BDRs da gestora IP Participações. A aplicação mínima é de R$ 1.000 e todo investidor pode aportar. Desde o seu início, em 2010, o fundo teve retorno de 245%. No período, o Ibovespa teve alta de 76% e o CDI de 181%. E nesse período, mais recente, o fundo está apanhando. A gente está num período em que ativos internacionais, bolsas americanas, por exemplo, estão sendo penalizados, além de alta de juros, nas maiores economias do mundo para driblar a inflação, que começou com a pandemia e foi agravada pela guerra na Ucrânia, que não teve um desfecho ainda, infelizmente. Tem também o Real Investor FIC FIA BDR Nível 1, onde, com uma aplicação mínima de R$ 5.000, todo investidor pode aportar. Desde o início do fundo, ele rentabilizou 348% contra 70% do Ibovespa. Isso eu estou falando desde fevereiro de 2012. A gestão preza pela filosofia de investir em bons ativos, com bons preços, mas com foco em proteger o patrimônio dos riscos. Do mais, acho que conseguimos dar uma breve introdução nesse mundo international de fundos internacionais. e ele é um mundo bem vasto. Esperamos que, em breve, investidores comuns tenham maior acesso a uma gama, uma diversidade de produtos financeiros. Exatamente, Samiboy. E olha, eu acho que vale muito a pena quem está acompanhando a gente começar a olhar com mais carinho para essas possibilidades de diversificar não apenas o produto, mas o risco geográfico que o seu patrimônio está correndo. Diversificar em várias classes de ativos, mas todas sujeitas ao risco Brasil, pode não ser a estratégia mais interessante. Curtiu esse assunto? Contribui aí com a gente, é só deixar um like, se inscrever no nosso canal o Invest News. Obrigado mesmo, viu? E agora, bora para o Giro de Notícias. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo optou na quarta-feira por um corte de produção de 2 milhões de barris por dia. A decisão acontece em reação a temores de recessão global. Esse é o corte mais profundo na produção de petróleo desde o início da pandemia de covid-19. Ele pode estimular uma recuperação nos preços do petróleo que caiu para cerca de 90 dólares de 120 dólares. A Tesla vai remover sensores ultrassônicos de seus carros a partir deste mês. Eles são usados principalmente em tarefas de estacionamento e na detecção de objetos próximos. A fabricante de carros elétricos usará apenas câmeras nos sistemas de segurança e assistência ao motorista. A Tesla disse que a mudança não afetará a segurança contra colisões. A empresa de foguetes de Elon Musk, a SpaceX, lançou na quarta-feira rumo ao espaço a próxima tripulação de longa duração na Estação Espacial Internacional da NASA. Nela está um cosmonauta russo pegando carona com dois norte-americanos e um astronauta japonês. A tripulação deve chegar ao espaço na noite desta quinta-feira. Ela vai iniciar uma missão científica de 150 dias a bordo do Laboratório Orbital. Notícias Giradas, muito obrigado por sua companhia e a gente se encontra agora no próximo Cafeína. Tchau. Valeu, Semiboy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.